Hummm, que delícia! Chocolate! Nem pense em comer esse chocolate, menino! De onde veio isso, mãe? Parece ser muito gostoso! A sua avó que trouxe! Vai guardar eles pra comer depois do almoço! Tá bom, mamãe! Ei, Fahé! Você deve comer esse chocolate agora! Deve estar muito bom! Não, Fahé! Você não deve comer esse chocolate! Tem que obedecer a sua mãe! Come chocolate sim, Fahé! Que delícia! Fahé! O que eu disse pra você, moleque? Se correr, pior! Toma essa pra você aprender! Fahé! 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 Tchau.